Olá vereador Nataline, estamos enviando a vossa excelência a denúncia de nepotismo na prefeitura. O filho de Gilson Barreto está de volta à prefeitura e pasme, dessa vez, ao lado do prefeito Bruno Collas. Pior, o genro de Gilson Barreto, que era chefe de gabinete, agora é subprefeito de São Mateus. Está de sacanagem, está de pilantragem, está de safadeza. Isso é afronta a súmula vinculante 13 e o Comap, que tem a função de fazer essa súmula funcionar, não está fazendo nada. Contamos com os encaminhamentos necessários. Faça a sua parte.